Mais um para a coleção Meu cabelo? Hã? Como ela pode ter a minha pena? Meia noite naquela noite Odioso Para me disfarçar Tive que vestir essa fantasia de boneco ridícula Parado aí Você aí, devolva o doce Senão farei você ficar pequenininho Ele está dormindo Como poderia isso ser um trabalho para o inspetor? Ha 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 Pera aí O que é que está acontecendo? Meu perpente está encolhendo É você? Socorro! Socorro! Me devolva o doce Espetomor, finalmente você acordou Bem-vindo à festa de dança Espetomor, finalmente você acordou Sequestradora Colette E aí Obrigado.